A Polícia Militar Rodoviária lançou na manhã dessa segunda-feira a Operação Narcos. O objetivo é o combate ao tráfico e outros crimes nas rodovias do Nordeste Mineiro. Nossa equipe foi até a MGC 418 em Tauflotone acompanhar o início da ação e trouxe os detalhes pra gente. Me conta aí, Fantoni. Em começo nós estamos na MGC 418, no quilômetro 164, no posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária. Agora é o novo nome, né? Polícia Militar Rodoviária, onde está sendo lançada a Operação Narcos 2. Vou começar com o Tenente Reinaldo. Tenente, nas próximas semanas quais serão os objetivos? Objetivos? Apreensão de drogas, de armas de fogo, de foragidos da justiça e manter as rodovias cada vez mais seguras. Serão utilizados mais de 2 mil homens em mais de 30 mil quilômetros de rodovias, 200 pontos de fiscalização, além de toda a zona rural. Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar do Meio Ambiente, com apoio da ROCA, nas cidades que tem, a exemplo de Governador Valadares, para que as rodovias estejam cada vez mais seguras. Importante agora a participação da sociedade em apoio a essa ação de prevenção. A população pode ajudar tanto denunciando veículos e pessoas suspeitas, quanto dirigindo com mais prudência nas estradas. Uma integração também das forças policiais. Com certeza, o comando do policiamento especializado, através da Polícia Militar Rodoviária e do Meio Ambiente, com apoio das unidades de área e da ROCA. Esse apoio conjunto, com certeza as estradas estarão mais seguras. O que agradeceu, Tenente Reinaldo. Mônica Médio, então está aí a ação da Polícia para dar mais paz e tranquilidade, lembrando que essa ação vai acontecer nas rodovias, mas também na zona rural, com a ação integrada com a Polícia Militar de Meio Ambiente, e também outras instituições que serão convidadas a participar da Operação Narcos 2. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni. Nosso abraço ao Tenente Reinaldo, sempre atendendo a gente prontamente aí, né?